E aí, bonecada, vamos começar a brincar ou não vai? Tá, vamos sim. Eu trouxe uma de boneca, alguém assim, a gente pode brincar junto. Eu também trouxe panelinha pra gente fazer comidinho. Vem cá de casinho. Legal! Enquanto isso, o Didio e o Bartô brincam juntos. E depois podemos jogar os jogos todos juntos. E você também, tio Unidado. Pode jogar com a gente. Obrigado, que bom. Se quiserem, sabe? Eu trouxe uns DVDs com desenhos animados bem legais. Vocês são cineminha. Legal, né? Pra assistirmos todos juntos, é claro. Sabe o que é, pessoal? O que, Didio? É que os brinquedos que eu trouxe, só dá pra brincar sozinho. Olha, é o que eu tava percebendo. Você sabe, Didio, que a coisa mais gostosa que tem é a gente poder brincar com os nossos amigos. É, às vezes o tio Unidado tem que brincar com os vizinhos por aqui. Tá vendo? E às vezes com os nossos coleguinhas da escola. Olha que coisa boa. Brincar sozinho, até que é bom. Mas brincar com os amiguinhos é muito melhor, muito legal. Ah, tio Unidado, mas eu não deixo ninguém brincar com meus brinquedos, viu? Ih, crianças, a coisa tá feia, tá mais cheia do que eu esperava. Ô, Didio, eu já não cansei de explicar. Eu não tô te entendendo, não. Quantas vezes aqui no programa a gente tem aprendido o quanto é bom compartilhar, como é bom aprender a dividir. É, mas eu sempre fui. Eu levo um lanchinho a mais na minha lancheirinha, sabe? Quando eu vejo que tem um coleguinha meu que não trouxe o lanchinho, eu compartilho com ele. Que legal, Olga. E se eu estou com alguma dificuldade, assim, alguma matéria na escola, sempre tem um amiguinho pra me ajudar. E quando eu posso também, eu ajudo nas matérias que eu sou boa. Legal. Mas peraí, ô, Didio, você disse que o Bartô tá lá te esperando com um montão de brinquedos. Isso mesmo. Ué, e de todos esses brinquedos, com quantos você já não brinca mais? É? Quantos? É. É. Quantos brinquedos? Isso. Deixa eu contar aqui, peraí. Um, dois, três. Bem, amiguinhos, eu acho que o nosso macaquinho, Didio, tem alguma coisa pra nos dizer, não é, Didio? Bom, é que eu acho que eu estava muito egoísta, né? O que eu mais gosto é de brincar com vocês. Vocês podem brincar com os meus brinquedos, sim. Ah, legal. Ah, eu tinha uma ideia. Depois de brincarmos, vamos arrumar todos os nossos brinquedos. Ah, e vamos ver quantos deles a gente não brinca mais, que são em bom estado. Beleza. E aí vamos apresentar outras crianças que gostariam de ter brinquedos, mas vocês. Que coisa mais bonita, viu? Que resultado é exatamente o que Deus quer de nós, bonecos. Crianças, que nós anemos o nosso próximo, como a nós mesmos, nós olhemos para as necessidades do nosso próximo, façamos algo pra ajudar. Bom, vamos lá. Do que é que nós vamos brincar, afinal? Ah, vamos brincar de boneca. De boneca? É, então. De jogo? De pipa. De pipa? Então vamos lá chamar o Bartô e vão brincar de todos os brinquedos, porque hoje é dia de brincar por aqui. Valeu, menino?